Essa daqui é nossa e a galera em peso canta, isso é Sweet 14 Sacra Produções, essa é pra você meu bem Quero ver todos vocês cantando bem alta a canção com a gente aqui, vem Somos dois lados da mesma história E juntos nós escrevemos Lembrar daquela carona, eu te fiz esperar tantas horas Pra ter certeza se você me amava, só da boca pra fora Surpresa pra mim, você tava ali, por essa eu não esperava Respira lento, volta no tempo Te conhecer, amar você Não me arrependo, o que vivemos É tão sincero, sempre te quis, ó meu amor E ainda te quero Meu parceiro Henrique Sacks, é o nome dele Isso é Sweet 14 Eu quero ouvir a galera cantando essa canção bem alto comigo aqui, vem Vem assim, ó Somos dois lados da mesma história E juntos nós escrevemos Lembrar daquela carona, eu te fiz esperar tantas horas Pra ter certeza se você me amava, só da boca pra fora Surpresa pra mim, você tava ali Eu quero ouvir a galera levantar a mãozinha em peso e soltando a voz Respira lento Não me arrependo Não me arrependo O que vivemos É tão sincero Sempre te quis, ó meu amor E ainda te quero Respira lento Voltar no tempo Voltar no tempo Te conhecer, amar você Não me arrependo O que vivemos É tão sincero Sempre te quis, ó meu amor E ainda te quero Respeita o repertório mais gostoso do Brasil, bora Henrique Sanz Arrependa garoto SR Produções Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega, ainda tem lua Passa a noite toda nua E vaza no E vaza no nascer do sol Mas olha o que aconteceu Achei alguém igual Igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Eu gosto assim Bem safadinho, ó Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega A gente se pega A gente usa cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega Sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Estoura paredão, estoura paredão Seu repertório mais gostoso do Brasil, garotinho Paredão Paredão, gêmeo, só guiar Toca nós, meu pé Mas olha o que aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Bebê Se liga na canção Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega Sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega Sem se apegar A gente usa cama só pra se usar A partir de agora só é solteira Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega Sem se apegar A gente usa cama só pra se usar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar O pipoco dos paredões Isso é suíte Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso Esse sorriso engana Seu feed, não eu Tá claro que sua decisão De me deixar E afundo pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração protesta Bebidas noitadas Ficadas erradas Aja colírio Pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não Tá sim E vai piorar Se não volta ligeiro pra mim Aja colírio Pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não Tá sim E vai piorar Se não volta ligeiro pra mim Ei bebê, fala que a gente atualizou de novo aí coração Porque ao vivo é mais gostoso Vem com o fenômeno, vim Suíte Gato Você prometeu Prometeu, prometeu Prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração protesta Bebidas noitadas Ficadas erradas Aja colírio Pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não Tá sim E vai piorar Se não volta ligeiro pra mim Levanta essa mão pra cima A partir de agora, meu amor Só lança Só lança pra um lado pro outro e vem Canta com o fenômeno, baby Solte a voz Solte a voz do coração Solte a voz do coração E vem Aja colírio Pra esse olho vermelho Pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Pega não Tá sim E vai piorar Se não volta Se não volta ligeiro pra mim Coração 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 Tô com saudade Coração 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 Todo mundo duvidou Eu sempre falei Seja o que Deus quiser Hoje eu sou seu homem Tu minha mulher Se tudo tem seu tempo Nosso chegou Aliança num dedo Um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo Pra o que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Em nome de Pedrinho C10, Henrique C10, Arroz, Coração E olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Eu sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou seu homem, tu e a mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pra o que der e vier Eu e você já tava escrito Eu quero ver todo mundo levantar essa mãozinha lá no céu Joga a mão pro céu Agora solte a voz comigo aqui Vem comigo assim, vem amor A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo Agora solte a voz Agora solte a voz Agora solte a voz Eu e você estava escrito nas estrelas E o que? Coisa linda, meus amores, tá lindo demais, baby Eu te amo, eu te amo A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Isso é um fenômeno, isso é um fenômeno, baby Suíte, suíte, 14, segura esse repertório gostosinho aqui Quero ver o grito da galera pra enxonetar Meus amores, eu posso um atrapalho mais um pouquinho? Posso? Suíte, suíte, 14, ao vivo é mais gostoso Meu parceiro Chavosca Gravações, o rei dos médios Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Nem vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te falando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segure o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Mas só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter... Eu quero ver as meninas solteiras cantando comigo Vem! Sonhos, sonatas Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem Solte a voz, o coração me diz Bebê! Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segure o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Segura esse sentimento, meu amor Estoura no paredão, estoura no paredão Vem com a gente, vem com a gente Não, não posta nada Segure o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Vem com a gente, vem com a gente Vem com a gente Vem com a gente Chama meu parceirinho Bruno Salles Palco da música Hoje eu acordei Com a vontade de mandar um texto Do tamanho do mundo, mas eu não mandei Escrevi, apaguei Escrevi, apaguei Eu nem sei quantas vezes o meu dedo foi no enviar Eu desviei Se eu mando o que eu penso a gente nem volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido Com medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos Aí quem diz que eu envio É muita sofrência pra um só coração Não, bebê Isso é um fenômeno sweet Catorze Se eu mando o que eu penso a gente nem volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido Com medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos Aí quem diz que eu envio Um� Um! Hello, meu prefeito Romério! Galera de gentil do oro! Tamo junto, turma top! Eu nem dormi pensando em tudo que aconteceu Guardei em mim cada detalhe que a gente viveu O combinado era da gente se reencontrar Quem sentiu saudades primeiro ligar Me enlouqueceu e desapareceu Quantou amor no peito e não voltou pra regar Promessas não são contratos, beijos nem sempre são pactos Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços Se nem aí que eu amando você Promessas não são contratos, beijos nem sempre são pactos Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços Se nem aí que eu amando você O combinado era da gente se reencontrar Quem sentiu saudades primeiro ligar Me enlouqueceu e desapareceu Quantou amor no peito e não voltou pra regar Promessas não são contratos, beijos nem sempre são pactos Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços Comigo assim ó Que sentimentos vazios não preenchem os espaços Se nem aí que eu amando você Promessas não são contratos, beijos nem sempre são pactos Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços Se nem aí que eu amando você E eu amando você Estação do Arrocha, essa galera também toca o repertório mais gostoso do Brasil Hoje completaram cinco anos do nosso namoro E eu não quero que desape o choro Não vim aqui pra comemorar Lembra que um dia eu falei que ia te amar pra sempre Mas é o fim do namoro da gente Assim não dá mais pra continuar E esperei tanto esse dia E o que eu mais queria Era que chegasse esse momento Agora restam só lembranças Trouxe as alianças Pra te pedir em casamento Eu já escolhi A igreja mais vela pra gente casar E o buquê de flores pra você jogar E a lua de mel Você escolhe onde quer passar Se eu te assustei Se por um momento desabem seu mundo Quero reconstruir apenas um segundo Aceita meu pedido Quer casar comigo Quer casar comigo Eu já escolhi a lua de mel Eu já escolhi a igreja mais vela pra gente casar E o buquê de flores pra gente casar E o buquê de flores pra você jogar Aceita meu pedido Aceita meu pedido Essa daqui é a cara do meu brother Rona Brasil Galera distância Forte abraço Tô indo embora Na marra, na força Tô arrumando a mala Mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero Te amo Pra porra Eu vou sentir saudade Mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô lendo O seu corpo, sua dor Minhas mãos nos seus cachorros E a gente se entende pelado Pelado, pelado, pelado Mas eu sempre volto Quando eu vejo eu já tô lendo O seu corpo, sua dor Minhas mãos nos seus cachorros E a gente se entende pelado Pelado, pelado Isso é que é o repertório mais gostoso Desse Brasil, coração Em nome de rara, produções Isso é Suíte Catorze É o vídeo mais gostoso Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma bosta Vou indo embora Mas eu sempre volto Cadê a galera chorando pra cantar comigo aqui? Solte essa voz, bebê Solte a voz do coração e vem com a gente Vem! Como é que é? No seu corpo Canta comigo, vem! Coisa linda, coisa linda Estoura o paledão Estoura o paledão Vem com a gente assim, vem! 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 Mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô É nu No seu corpo sua dor Minhas mãos nos seus cachorros E a gente se entende pelado 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 Coração tem que aguentar o repertório mais gostoso do Brasil, bebê! Isso é Sweet 14 Hoje eu tô afim de fazer vocês sofrerem, viu, baby? Vem! Vai com calma aí, moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Facinho, facinho de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro, me conhece primeiro, que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala isso e vale a pena A gente se beijará agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Não há que um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala isso e vale a pena Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro, me conhece primeiro, que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala isso e vale a pena Meu parceiro que me viu, joga baixinho Porque eu quero sentir o meu povo E eu quero ouvir a galera solta na voz com a suíte aqui Vem, vem, vem Solta a voz no coração aqui, bebê Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Eu quero mais uma vez a galera jogando a mãozinha lá no céu Joga a mãozinha no céu Vem com a gente, vem Vem, vem E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala isso e vale a pena Tem que respeitar esse repertório aqui, baby O coração tá preparado, né? Meu garotinho de luxo Juninho CD Arrebenta meu maestro Nene Pius Faz bonito, caramba Mandei tô com saudade e já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até sarei na hora Ela tá gravando e desgrabando Já faz tempo, ó Chegou um ar Nem quando andei de avião pela primeira vez Treme assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Com um áudio que dizia Então volta pra mim Mas ela tá gravando e desgrabando Já faz tempo, ó Chegou um ar Nem Será que tem mulher solteira Afim de beijar na boca nessa noite? Chegou a hora de vocês Vai, canta com a suíte 14, meu amor Vai! Eu quero ouvir você cantando aqui E aí? Eu quero ouvir você cantando aqui Nem quando andei de avião pela primeira vez Treme assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Com um áudio que dizia Então volta pra mim Isso é suíte 14 Chora minha viola Meu querido John Skinner Repita, meu nego, viu? Isso é suíte 14 Quero ver a galera cantando geral assim, ó Olha nóis aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos G E quem vai se render Em nome desse amor? Me fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama Amores mal resolvidos A cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo por tempo perdido O nome do meu parceiro é Pica Pau, cê beijo Olha nóis aí Corações magoados sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos eles E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borraja no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama Amores mal resolvidos A cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo por tempo perdidos Diga, vai! Diga, vai! Diga, vai! E o que? Aí a minha viola chora demais a conta, vem Segura esse sentimento aqui, menino Tudo em nome de rara, produções, a marca do sucesso Cadê o grito da galera apaixonada? Vem de mais sucesso assim, ó Um dos melhores shows da atualidade Canta comigo assim, ó Sinto muito em te falar Que ainda tô sentindo a sua falta Nada mais importa Sem você meu mundo não gira Ele capota Ai que saudade do que a sua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejo a você Você me dá blog, coração se fode O tanto que eu choro só falta chover Bebeu eu te love, bebê Bebeu eu te love, bebê Bebeu eu te love, bebê Bebeu eu te love, te love, te love Sinto muito em te falar Que ainda tô sentindo a sua falta Nada mais importa Sem você meu mundo não gira Quem sabe acabou pra mim aqui Ai que saudade do que a sua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá bloco, coração se fode O tanto que eu choro só falta chover Bebê, eu te lavo e beber Bebê, eu te lavo e beber Bebê, eu te lavo e beber Eu quero ver as bebês cantando comigo assim Vem assim ó Bebê, eu te lavo e beber Bebê, eu te lavo e beber Bebê, eu te lavo e beber Bebê, eu te lavo e te lavo e te lavo E a minha galera da Elite Produções Forte abraço, turma top Respeita esse sentimento aqui Bebê, viu senhor Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tô em casa e você num bar Várias madrugada te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar Eu sempre vivi com você Eu me entreguei pra você Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Vem comigo assim ó Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, você não acreditou Agora vai me dar valor Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, você não acreditou Agora a moeda virou E o nome dos players é Ilshan Cd Está pro Adivulgações Chama meu parceiro Freitas Asas Morenas Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tô em casa e você num bar Várias madrugada te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar Eu sempre vivi com você Eu me entreguei a você Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar Você não vai mudar As suas consequências você pode Aí o coração não aguenta Aí o coração não aguenta, né papai Canta comigo assim Venha E eu tô solteiro Te falei, você não acreditou Agora vai me dar valor Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, você não acreditou Agora a moeda virou Agora a moeda virou Se de repente o teu coração doer Ele apenas tá querendo te dizer Que me deixar foi o seu maior engano Se por acaso uma lágrima rolar Se por acaso uma lágrima rolar E aquela vontade louca de voltar Eu ainda tô aqui te esperando Só Deus pode mudar os nossos planos Quem foi que te falou Que o amor é feito de saudades O tempo vai provar Meu parceiro sacra, produção De moral E quem foi que te falou Que o amor é feito de saudades O tempo vai provar Que o meu sentimento é de verdade Um mais um são dois E não metade Se de repente o teu coração doer Ele apenas tá querendo te dizer Que me deixar foi o seu maior engano Se por acaso uma lágrima rolar E aquela vontade louca de voltar Eu ainda sou aqui te esperando Só Deus pode mudar os nossos planos Quem foi que te falou Que o amor é feito de saudades O tempo vai provar Que o meu sentimento é de verdade Quem foi que te falou Que o amor é feito de saudades O tempo vai provar Que o meu sentimento é de verdade Um mais um são dois e não metade Um mais um são dois e não metade É sem largado é assim Prefio atualizado Legenda de sal Larga e começa a sair É só cenar de algo que está te superar Localização de balotado Ensino ações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa Faz seis pra provar pra o ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca indireta Para de filmar, painel e virar tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do esporte, seta, molha no volante O som do esporte, seta, molha no volante Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu Então esquece antes Localização de balotado Ensino ações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa Faz seis pra provar pra o ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Levanta o uísque pra cima Levanta a cerveja pra cima E só que a voz Só quem tá tomando um Vai cantar comigo aqui Vinha E o que? E o que? O som do carro Só toca indireta Para de filmar, painel e virar tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do esporte, seta, molha no volante Chorando bastante Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu Então esquece antes Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu Então esquece antes Cansei de ficar sozinho Na rua Na rua Me leva pra casa Me leva pra casa Eu nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Não valeu nada Não valeu nada Hoje eu sei Hoje eu sei Que me achei Que me achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Seu repertório Me leva pra casa E estar contigo E estar contigo Até a última cena Que a nossa história Que a nossa história Nunca seja Um dia Só saudades E lembranças Eu queria Te amar Te amar Te amar Te amar Pra mim Seria Pode me estar Contigo Todo dia Poder te ver Feliz pra sempre Fazer valer Fazer valer Apenas o amor Da gente Meu parceiro GT Produções Aquele abraço Garotinho Top KFP Produções E por amor Já fiz E farei Tudo Que eu puder Pra te amar Pra te amar Até quando Deus quiser Também não esqueço As vezes Que você Me perdoou Se você Tá comigo Eu tô contigo E sempre vou Não dá tudo De mim Que vale a pena Estar contigo Até a última cena Que a nossa história Nunca seja Um dia Um dia Só saudades E lembranças Eu queria Te amar Te amar Te amar Pra Miseria Pode me estar Contigo Todo dia Poder Poder Te ver Feliz Pra Sempre Fazer Valer Apenas Apenas O amor Suíte Suíte E a doze Suíte Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Nem sei fingir Nem poderia Eu não tenho ouro Nem prata Mas o meu maior tesouro Eu te dei Só quero o seu amor E mais nada Você precisa entender É que Só os corações Vai cantar comigo Vai Só sei Eu te amo Demais E o que? Canta coração Canta coração Vem comigo Baby eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo Te amo Só sei que eu te amo Demais As noites sozinha É seu nome Que eu chamo Baby eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo Eu te amo É por isso que eu falo Dá para coração Bebê Isso é um fenômeno Suíte Catorze 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 Cota a canção assim ó Catorze 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto